Continuamos numa gama de vinhos que a gente, na nossa filosofia, termos uma boa qualidade a um bom preço. Queremos que este, tanto de Chaminé como de Cor de Chima, sejam boas compras para as pessoas. Enquanto em Chaminé falamos de um vinho com muita fruta, só fruta, não se sente a madeira, não se sente muita estrutura, para Cor de Chima damos um passo diferente. Já vamos querer um vinho que tenha fruta, mas que já tem que ter estrutura, já tem que ter envelhecimento em madeira, já seja um patamar um bocadinho superior. Também tem boa quantidade de Chaminés de Sirá, mas entram também outras caixas que já conferem um tipo de estrutura ao vinho. Tiverdô, são caixas que já vão dar outro perfil diferente ao vinho. Podemos, da prova, vamos continuar a sentir muita fruta no nariz, fruta madura, um ligeiro toque de vegetal, pode ser do Cabre Né Sauvignon ou do Petit Verdot, um toque de barrica, mas que torna o vinho muito superior, um vinho superior, com mais complexidade, com outra capacidade para evoluir durante o tempo, na boca, um bocadinho de estrutura já, já servem uns bons taninhos no vinho, um vinho que continua redondo, fácil de beber, agradável. Cor de Chima, o Chaminé tem que ter esta capacidade, tem que servir vinhos que as pessoas provem, gostem. O salto do Chaminé para o corte de cima começa pela concentração. Nós temos mais concentração, que é isso que eu estava a tentar passar, e vamos buscar mais peso na boca e mais complexidade no nariz. Isto é a grande diferença entre aquilo que nós chamamos Chaminé e aquilo que nós chamamos de cortes de cima. O processo é diferente, e em cima do processo é diferente, e temos até uma parte da madeira que eu estava a dizer, temos a parte que vem da vinha em que também temos mais concentração na própria fruta. Isto resulta em dois postos diferentes, em dois segmentos diferentes, e em dois tipos de vinhos, para ocasiões diferentes também, com dois tipos de capacidade diferentes.